Eu acredito assim, mais profundamente que a obra de arte, ela é um complexo de signos e de símbolos. A arte, em última instância, é o diálogo com o público. A gente está agora na quinta edição. Trabalhamos conjuntamente com o Instituto Tomi Otake para viabilizar este prémio. Eu acho bom, primeiramente, pela visibilidade, por conta do Tomi Otake ser uma das instituições mais importantes de arte de São Paulo e, por consequência, da América Latina. Eu acho que era uma oportunidade super legal de mostrar o trabalho dentro do Tomi Otake. Então, você está ali, de certa forma, conversando com a instituição. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é um diferencial muito grande desse prémio. O jurado, já que teve esse acompanhamento, foi bem legal me aproximar dele. Nós sabemos que uma sociedade onde a criatividade seja preservada, seja desenvolvida, é uma sociedade que vai dar respostas mais efetivas aos problemas que nós temos hoje, aos desafios que nós temos hoje. Aprende para caramba, tendo que pensar como falar para o outro sobre o que você faz. Eu acho que cada trabalho de arte é único, ele é uma impressão digital. Tchau, assim. Tchau, assim. Tchau, assim.